Portugal acena para adesão do cartão de vacinação. Vamos entender melhor essa história com ele? Direto de Lisboa, correspondente do Jornal da Oeste na Europa, Sérgio Tavares. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Vitor. É isso mesmo. Aqui são notícias muito preocupantes. Portugal, o meu país, está simplesmente a chocar o mundo ao ceder ao controlo da OMS e dos globalistas, porque vai se tornar o país piloto que vai implementar esse cartão europeu de vacinação que referiste. Então, o que isso é? É um cartão que vai reunir todos os dados individuais de saúde, os quais passarão a ficar acessíveis a qualquer um através de um QR Code. Ora, qual é o problema? O problema é que esse cartão poderá ser usado para restringir a liberdade e circulação sempre que as autoridades de saúde assim o entenderem. Só que agora, em vez de ser a um nível nacional, aqui só em Portugal, é a nível europeu. Ou seja, é basicamente igual ao passaporte vacinal que tivemos na chamada pandemia Covid, mas agora, em vez de ser temporário, é permanente e vai incluir todas as diferentes vacinas que forem tomadas. Fica lá tudo registado, se nos vacinamos, se não vacinamos, quantas doses tomamos, etc, etc. Então, para melhor vocês entenderem, é simples como isto. Imaginem que chega uma nova pandemia declarada pela OMS. Seja verdadeira ou seja falsa, não interessa. As autoridades obrigam os cidadãos a tomar uma nova vacina para essa nova pandemia e os cidadãos tomam e fica então tudo registado nesse novo cartão. Mas depois, quem não cumprir essa obrigação, torna-se uma espécie de não cidadão. Porquê? Porque pode ficar impedido de circular não só aqui em Portugal, como também no resto da Europa. Fica impedido de ter acesso aos serviços, etc. Até voltar a ser um bom cidadão na ótica do governo, ou seja, até aceitar vacinar-se com as doses que o governo achar necessárias. Este é então o cenário. E Portugal decidiu tornar-se o tubo de ensaio para esse cartão europeu de vacinação. Mas atenção, isso não admira. Porquê? Porque Portugal, eu relembro, Portugal foi um dos primeiros países do mundo a ter o famigerado certificado de vacinação durante a pandemia Covid. O tal certificado da chantagem, da discriminação, um passaporte que todos sabemos que não certificava nada nem ninguém porque os vacinados não só contraíam Covid na mesma, como transmitiam na mesma igualmente. Portanto, era um certificado que simplesmente foi uma das maiores farsas e fraudes da história da humanidade e também uma das maiores vergonhas porque privou pessoas saudáveis não vacinadas de poderem trabalhar, de poderem estudar, de praticar desporto e de terem acesso a espaços variados. Foi um vergonhoso apartheid sanitário promovido por governos e até pelo consórcio da imprensa. E então agora, incrivelmente, após essa experiência social que agora referi que foi absolutamente escandalosa, Portugal torna-se o primeiro país do mundo a implementar o cartão europeu de vacinação, promovido por Úrsula von der Leyen, que é presidente da Comissão Europeia e é tal que todos nos lembramos que durante a pandemia Covid ela defendeu a vacinação obrigatória e compulsiva para todos os europeus, incluindo bebés, incluindo crianças, o que felizmente acabou por não se concretizar. E então os ouvintes aqui do Jornal do Oeste estarão a perguntar porquê? Porquê que Portugal não aprendeu a lição com esse falhado e vergonhoso certificado de vacinal da pandemia e vai então agora em frente com esta medida? E a resposta, Vítor, é muito simples. É que Portugal é um país estratégico aqui na agenda globalista. Basta relembrar que António Guterres é o secretário-geral da ONU. António Costa, que se demitiu como primeiro-ministro recentemente, preside agora o Conselho Europeu. Durão Barroso, que foi ex-primeiro-ministro e foi também presidente da Comissão Europeia, está agora à frente da Gavi, Aliança Global para as Vacinas. E por isso Portugal, que é estratégico aqui na agenda globalista, tem sido, por exemplo, quando foi na pandemia, um dos países do mundo que mais se vacinou contra a Covid. Foi um dos que teve as maiores restrições na pandemia. Foi o que teve o maior uso intensivo de máscara. E isto porquê? Porque Portugal gosta de ser sempre o melhor aluno, o melhor aluno dessa turma globalista ligada ao Fórum Económico Mundial. Mas atenção que depois corre sempre tudo mal. Quero ser o melhor aluno, mas depois corre tudo mal. Porque Portugal, apesar de ter sido um dos mais vacinados do mundo contra a Covid, conseguiu em janeiro de 2021, e qualquer um pode ver no Google, o país do mundo com mais infecções Covid. O número pior de todos. E agora é um dos países do mundo que enfrenta uma mortalidade em excesso imparável nestes últimos quatro anos. É porque será, né? Porque será. Então, desta forma, para terminar, quero dizer-vos que a implementação desse cartão acontece neste preciso mês de setembro. E Portugal, como bom filho subserviente do Fórum Económico Mundial e da União Europeia, será então uma cobaia experimental desse cartão europeu de vacinas e vai ceder simplesmente a esse controlo ditatorial que vem associado a esse cartão. E deixem-me só dizer-vos que os perigos deste documento são claros. A supressão da liberdade individual, o risco da discriminação e da exclusão social, o perigo da centralização dos nossos dados de saúde, e finalmente um controle global, porque desta vez, em vez do controle ficar circunscrito ao país, fica circunscrito a todo o continente europeu. Mas ainda assim termino deixando uma boa notícia, é que muitos milhares de portugueses aprenderam a lição sobre a fraude da vacinação na chamada pandemia e foi criada agora uma petição pela rejeição desse cartão europeu de vacinação que pede literalmente e diretamente a saída de Portugal desse projeto piloto que se chama Eu Vá Beco. Então essa petição já conta com muitos milhares de assinaturas, o que mostra que nem todos os portugueses estão a dormir e nem todos se vão deixar enganar de novo. A justiça das Wozni behavior. A justiça das Wozniлар a fã é a ver. Vamos ao nosso time!